Oi galerinha, tudo beleza? Então bora pra mais uma tradução aqui do Play Adopt Me, Game Pass Ultracard. Se você comprar o Game Pass, você vai receber o Bubble Car, o Carro de Asa e o Magic Girl Car. Nossa galera, que toque! O Game Pass Ultracard vai substituir o Super Car. O Game Pass do Super Car vai continuar disponível, beleza galerinha? Vai estar disponível se você não conseguiu ainda. O que é melhor que um update de carro, é um update de carro e barco! Os jogadores que acessaram nosso Test Lab estarão familiarizados com o Speed Bolt. Estamos entusiasmados para trazer ele para o jogo, para todos aproveitarem. O barco será 2.500 bucks galera, você pode encontrar ele próximo ao Balão de Ar, no centro da cidade. Foi removido a limo e a asa delta no stand, mas estão disponíveis. Então é isso galera, a atualização é top, bora lá ficar prontinho para amanhã galera. É isso aí, dá like e até o próximo vídeo!